Hoje acordei sem lembrar se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei Vou ficar Quanto tempo vou esperar E eu não sei o que vou fazer, não Eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela já não entra luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Em mim não E eu ainda penso nela E eu ainda penso nela Aqui na frente desse mar Sua boca eu beijei Vou ficar Só com ela eu quis ficar E agora E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entregar Sua luz E eu ainda penso nela Se inscreva no canal